A Denise formou-se em Direito pela Universidade Presbiteriana do Marquês em 1985. Ela exerceu a profissão de advocacia por muitos anos, até 2007, em diferentes áreas do direito. E a partir daí, ela foi em busca de novos caminhos. Livrarias eram o seu segundo lar e terapias diversas lhe deram suporte. Ela fez cursos de teatro, de paisagismo, mergulhou no campo das ciências noéticas. Ela estudou administração de empresas, focando especialmente a questão do terceiro setor na Fundação Getúlio Vargas. E ela integrou a quinta turma de formação holística de base da Universidade Internacional da Paz, que é a universidade fundada pelo CREMA, que está aqui, e pelo Pierre Weyel e pelo Lelup. Ela capacitou-se como mediadora de conflitos pelo Instituto Mediativa, com a participação no programa de protagonismo criativo da Escola Polifonia. E ressignificou sua expressão profissional. Atualmente, a Denise é membro do Centro de Educação Transdisciplinar do CETRANS, onde ela coordena a unidade de ação e formação. Denise, a palavra é sua. Digamos, é difícil falar depois do Roberto, mas ao mesmo tempo é fácil. Ele facilitou muito, talvez, a compreensão aqui de tudo que eu vou falar também, que nada mais é também do que o encontro, o encontro das gerações. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Julieta Aydar pela promoção e condução deste magnífico Terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. É uma honra estar aqui, e por isso agradeço imensamente a todos que possibilitaram isso acontecer, especialmente a Maria de Mello e Vitória de Barros, em nome do Centro de Educação Transdisciplinar de São Paulo. Vamos lá. Bem, não é fácil reconhecer-se como membro de uma geração. Talvez por esse motivo, sociólogos estudiosos do comportamento humano se empenharam em dividir a história em empatias, com a finalidade de associar datas de nascimento a valores e hábitos de um período específico. Como pode ser visto nesse quadro, a partir do século XX, seis gerações bem distintas coabitam em uma sociedade globo-localizada. Daí emerge uma demanda de se promover a melhoria da qualidade da relação entre vários segmentos. No ano de 2013, partindo de uma ideia que estava sendo gestada pela Maria de Mello, mais ou menos há uns dois anos, alguns membros do CETRANS começaram a se reunir para propor uma interação geracional por meio de diálogos baseados em leituras de textos transdisciplinares e atividades experienciais. Naquela oportunidade, já havia a intenção de aproximar a abordagem transdisciplinar a um público mais jovem, possibilitando entrar em contato sensível, reflexível e crítico com este conhecimento de maneira compartilhada e que se desse num ambiente de troca entre aprendentes das diversas gerações. Mas foi somente em 2017 que um novo grupo do qual fiz parte, com pessoas de variadas profissões e faixas etárias, resolveu colocar aquelas ideias em prática. E assim criaram o projeto denominado Rede Transdisciplinar Intergeracional. Esse projeto teve como proposta a configuração e implementação de seis encontros abertos ao público em geral, com duração de quatro horas cada. Nós tínhamos como finalidade apurar e refinar a percepção daquilo que está em jogo numa relação intergeracional, levando o participante a compreender, integrar e comunicar as conexões necessárias nos diferentes níveis de realidade. O desafio era enorme, pois nunca pretendemos formular e entregar uma receita. A minha fala neste congresso é totalmente apoiada pelo material produzido pelo grupo ao longo de dois anos, num percurso que descartou qualquer doutrinação, moralismo ou ideológico. Eu trago aqui apenas um recorte desse rico e consistente trabalho, que arrisco até dizer que poderia ser definido como bem social, porquanto ele procurou responder à reconhecida gravidade e precariedade das relações intergeracionais na sociedade de hoje e os seus efeitos no âmbito psico, social, cultural, a curto, médio e longo prazo. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria dizer que um projeto pensado a partir de uma abordagem transdisciplinar, ele deve, minimamente, conjugar o pensar, ser ação, considerar o ser humano em processo de transformação, não como objeto. Precisa gerar conhecimento pela interlocução contínua entre subjetividade e objetividade. Precisa considerar a dimensão ontológica do humano. Precisa considerar as relações e conexões existentes entre as partes para entender o fenômeno, ou seja, reconhecer a complexidade da situação. Ele deve também considerar diferentes dimensões, o que aqui nós denominamos de níveis de realidade. Ir além da polaridade, sim versus não. E o fundamental, contemplar três dimensões formativas. A autoformativa, que é a relação com si mesma. A heteroformativa, a relação de alteridade. E a ecoformativa, relação com o contexto em que se instala. A razão sensível, que é acessada pela arte, sensibilidade e imaginação. A razão experiencial, que é acessada por meio do corpo e das histórias pessoais. E a razão formal, que é acessada e enunciada por preceitos, conceitos e leis. E por fim, mas não menos importante, um projeto pensado a partir da transdisciplinaridade, ele tende a implicar um processo formativo para a equipe que o coordena. No caso específico deste projeto, além de ter desenvolvido o potencial relacional intergeracional dos participantes, foram promovidas condições para que a qualidade desta relação emergisse de uma afeição e consideração mútua. Do admirável de cada segmento etário e do encantamento pela relação intergeracional em si. Aqui, respeito e qualidade relacional foi um resultado, não preceito. Bem, o referencial cognitivo base escolhido para fundamentar as ações desses encontros foi a Árvore do Saber Aprender, de Hélène Tropimé-Fabre, que inclusive já foi muito bem apresentada pela educadora Neuma Sá, da Unipaz de São Paulo-Brasil, em sua fala neste congresso no dia 7 de abril deste ano. Referida à Árvore do Saber Aprender, ela foi explorada no projeto em cada uma de suas camadas e etapas. A primeira camada é constituída pelas etapas Descobrir, Leis do Vivente, Organizar e Criar Sentido. Essa camada, ela é prioritariamente ecoformativa. Já a segunda camada é constituída pelas etapas Escolher, Inovar e Trocar, sendo prioritariamente heteroformativa. E a terceira camada é constituída pelas etapas Compreender, Integrar, Comunicar, sendo também prioritariamente ontoformativa. Além de referencial cognitivo, a árvore foi por nós tratada como uma metáfora para a relação intergeracional. De forma a possibilitar trazer à imaginação três aspectos. O da luz, que permite a fotossíntese. O solo, de onde são retirados os nutrientes. E a seiva, que permite a circulação da força e a expressão do vício. Nesse sentido, há algo que opera de fora, algo que opera de dentro e algo que opera a partir da troca, do movimento interno que permite a articulação. Bem, passo agora da sequência aos encontros que ocorreram, os encontros, estudos ocorreram em 2017, onde nós elaboramos todo o material. E em 2018, nós implementamos os encontros, que ocorreram ao longo do ano. E aqui eu espero conseguir transmitir a riqueza daquele percurso nesse espaço-tempo que me é atribuído. Vamos lá. Bom. A primeira etapa iniciou-se pela contextualização, que segundo Hélène Fabre, cobre tudo o que nos permite entrar em relação com o mundo físico. As formas, as cores, as texturas, as distâncias, os sons, os sabores, as associações, as relações, as nuances e todas as espécies de combinação. Uma rede de relações intergeracionais, ela é expressa por dois rostos. O primeiro é constituído por cinco segmentos setários. São as gerações guerras, baby boomers, milênios, gerações X, Y, Z e Y. Este rosto, ele permite o exercício da diferenciação. O segundo rosto é constituído pelo status ser humano, que é porta para aproximação e semelhança, mas também umbral para a compreensão integrativa dos vários segmentos setários. Ambos os quem precisam ser considerados no processo da relação intergeracional, sendo que um não se sobrepõe ao outro. Cada pessoa faz parte de um elo que se expressa dentro de uma dada geração que a caracteriza. Todavia, ela também co-participa de cinco outras gerações que coabitam, convivem e interagem em relação de interdependência sistêmica de grande complexidade, de forma explícita ou implícita, esteja ela consciente ou não deste fenômeno. E para contextualizar todos esses aspectos, logo no primeiro encontro, nós fizemos um panorama das seis gerações, tentando mostrar com imagens um cenário que se passou ao longo desses 120 anos e como somos o resultado de uma teia infinita de relações. As gerações são uma realidade dada. É o mundo como ele é e que vai se desvelando para cada pessoa aos poucos, dependendo de seu interesse em se engajar de forma vivente e também de sua capacidade e qualidade de observação e de interpretação que lhe é própria, singular, historiológica, histórica e cultural. Algumas questões importantes emergiram nessa fase. São elas. O que quero descobrir? Como avalio as representações que tenho da minha geração e das demais? O que efetivamente conheço de cada uma delas? Quais são as bases de troca que conheço e pratico? Quais são minhas resistências cognitivas? O que quero compreender, integrar e comunicar? Desvendar tudo isso demanda raciocínio, análise, razão e também uma cultura adequada de uma psicologia e filosofia do coração e da imaginação. Apenas uma observação aguda pode nos revelar o deserto em que vivemos enquanto relação intergeracional. Por nos submetermos de forma totalmente inconsciente a pressões de mercado, acabamos por desconhecer muito sobre aquilo que cada geração aportou e vive, tais como suas benesses e tragédias, fragilidades e fortalezas físicas, emocionais, intelectuais e ontológicas, sua linguagem literal, alegórica, moral e anagógica. Uma rede transdisciplinar intergeracional é um evento. Ela pode se tornar um acontecimento que tem o poder de fundar novas realidades, novos encaminhamentos ao evocar como rememorar, invocar como pedir com veemência, provocar e convocar quem dela participa, para um salto qualitativo relacional, ainda que imprevisível como ele se dará no âmbito pessoal e profissional. No segundo encontro, percorremos a etapa do saber reconhecer as leis do vivente, que está ligada ao termo complexidade, que a partir da etimologia complexos, significa tecer juntos. O vivente é complexo. Ele é demandado constantemente a enfrentar o imprevisto, a emergência, a não linearidade, a linearidade, a interdependência e a retroação. Se não integramos a complexidade no nosso dia a dia, das nossas vidas, estaremos à margem não apenas da complexidade, mas da própria vida. O desafio aqui era enorme, no sentido de afastar o perigo de se ter um conceito monolítico e cristalizado da realidade. Cada geração é lançada em uma epoquê. Existimos sendo no mundo, em um mundo que tem suas características próprias e que nos tinge. A vida se faz, opera dentro de uma epoquê. E cada epoquê em si, traz um germe de evolução. Aqui, epoquê, palavra grega apunhada primeiramente pelos céticos no século IV a.C., é também entendida como suspensão do juízo. O filósofo Edmund Russell utilizou a palavra epoquê em seus estudos no século XX, definindo-a como o momento que suspende o mundo no tempo e no espaço, permitindo a quem medita conhecer-se a si próprio e tomar consciência da sua própria essência. e a autoconhecimento e a autoconhecimento consciência adquirida desta forma é o eu puro. Uma rede intergeracional tem um longo percurso histórico comum, expresso em milhões ou bilhões de anos. basta apenas nos lembrarmos do processo de evolução do primata até o homem de hoje e de como neste trajeto nos constituímos, nos configuramos física, biológica, social e culturalmente. Se por um lado há algo comum em cada epoquê, por outro, há algo de único, inédito, novo, em cada elo desta cadeia geracional que a diferencia do que a antecedeu. Enquanto seres humanos, somos resultado de N tempos já experienciados. É simples nos lembrarmos de alguns mapas importantes civilidatórios que elucidam essa noção. Viver como sem fogo, viver como nômades ou sedentários, reverenciar ou não os mortos, ingressar ou não no universo simbólico, conhecer ou não a escrita, a imprensa, as telecomunicações, viver no planeta Terra ou nos espaços extraterrestres. Historicamente, somos também parte de diferentes escalas de espaço, aquela que nos insere na dimensão micro, do infinitamente pequeno, definida como mundo subatômico, mundo quântico. Ao mesmo tempo, também estamos inseridos na dimensão macro, do infinitamente grande que nos lança nos espaços recentemente explorados das esferas galácticas e siderais. Somos, então, vivos partícipes de uma história privada, aquela de nosso grupo, daqueles com as quais nos relacionamos, tanto quanto da longa e multifacetada história da humanidade da natureza. Perceber essas paisagens, a micro e a macro, é um ato de criação. Assim, ritmo, mudança, evolução, se inscrevem no fenômeno denominado duração, que nada mais é senão o percurso de gestação, de maturação, de espera, de paciência. Também é a de movimento continuado que imprime renovação. Há um ditado que diz que uma dada geração sente a falta, a segunda pensa a mudança e cria as condições para que ela possa acontecer, e a outra, vindoura, a realiza. Contudo, vale lembrar que todas as gerações lançadas em um epoquê desfrutam de todas essas condições tripartidas, mesmo que ignorantes delas. O humano sofre, no sentido de estar inexoravelmente submetido, do que desconhece de si mesmo e do seu entorno, até que ele desperte para esse fato. Apenas na medida deste acordar, que relações genuínas consigo mesmo, com o outro e com o seu entorno, podem se tornar possíveis e poderão, quem sabe, sair do âmbito do que é potencialidade para o que é atualização, isto é, vir a se manifestar. Daí a pergunta, dar-me conta de que sou duração, memória, ser plural, me amedronta e me fecha ou me inspira e me lança para o aberto para ver com maior claridade o que se me apresenta e assim renovar meu agir. Prosseguindo com os encontros, o desafio com o qual nos defrontamos ao nos aproximar da etapa a saber organizar foi enorme. E até de uma certa maneira, o maior de todos na abordagem deste processo cognitivo. Isso foi devido ao fato de que esta etapa conjuga definitivamente espaço e tempo e exige uma adequação coerente e congruente entre ambos a fim de promover ritmo e continuidade a processos. Aqui, coerência refere-se às relações entre os elementos, conceitos, ideias, fatos e fatos e experiências, sejam elas de ordem lógica ou semântica, ao que é adequado para que o trabalho se realize. A congruência refere-se à harmonia com o fim pretendido. Organizar, também, demanda uma atenção e prontidão incessantes para poderem apurar ajustes e renovação de estruturas e configurações que respondam ao novo sempre emergente. Uma relação intergeracional, ainda que velada, é um aspecto de nossa sociedade que clama para ser visto tanto no âmbito pessoal, familiar, de amigos, educacional, empresarial, como no âmbito institucional. O ato de organizar, ele se faz em nome de melhor atender à vulnerabilidade iminente em todo ser humano, independente da geração a que pertence. Somos naturalmente frágeis por sermos seres finitos em contínua formação e jamais prontos dentro de um mundo imensamente complexo, dinâmico, no qual estamos lançados. Nossa vulnerabilidade é de ordem física, social, emocional e até mesmo espiritual. Por isso, sempre dependemos de uma relação de alteridade para nos mantermos vivos. Essa relação de alteridade não é exercida por papéis fixos, uma vez que, ao longo da vida, esses papéis serão trocados e invertidos inúmeras vezes. Informação, formação, educação, sustentação física, provimento material, financeiro, emocional, nos vem nas diferentes fases da vida, de diferentes formas e relações. Por vezes, vem de forma social e culturalmente pré-estabelecida e, por outras, inesperadas, sendo que a maioria delas por períodos específicos e intermitentes. Algumas dessas relações são de foro público e outras de foro privado. o que é ser pais, filhos, professores, empregadores, chefes, funcionários, mentores, conselheiros, companheiros, guias, mestres? E mais, em que momento de nossas vidas e em que ambiente? O que nos cabe dar e receber? Quando? Quanto? Um ato de organizar e o nível de organização nos vários ambientes em que vivemos nos facilita sobremaneira trans-atravessarmos esta realidade plural e multifatorial, esses obstáculos. Além disso, nos disponibiliza ferramentas para fazermos escolhas, decidirmos e melhor encaminharmos esta crucial relação de alteridade. Organizar enquanto ato objetivo que se ocupe em comandar e controlar, independente do âmbito onde opera, é de maior importância. Por exemplo, imagine um bebê, um doente ou um idoso que perdeu suas faculdades sem a ajuda de quem dele se ocupe. Crianças ou adolescentes criados sem limites e um mínimo código de relação respeitosa. uma empresa ou escola sem ou com gestão e governança débeis para atender as pessoas que dela fazem parte. Organizar, neste sentido, é regra, rigor, é levar da desordem à ordem, mas regra, rigor, ordem, aqui entendidas como gesto para se tornar harmônico, entrar em sintonia, em afinação, para acessar mais harmonia, mais beleza, mais liberdade. Organizar, enquanto ato subjetivo, é a busca da própria identidade, seja ela em nível pessoal, familiar, de grupo de amigos, em instituição educacional ou empresarial. Ele faz parte da saga do ser sendo, em vivo, na vida. nele, ato subjetivo, existe distinção e diferenciação de si mesmo e do outro, da minha função e da do outro, da minha missão e da do outro, da minha busca interior e exterior e da do outro. Tudo se dando em uma dança cuja coerência e congruência se dão em nome de um bem maior pessoal e coletivo. Depois de organizar, passamos a criar sentido. Segundo Rafael Echeverria, filósofo chileno contemporâneo, podemos falar de um princípio do observador, isto é, não sabemos como as coisas são, mas as observamos e as interpretamos. Segundo ele, vivemos em mundos interpretativos, neste sentido, se cada um de nós percebe o mundo à sua maneira, somos observadores diferentes que carregam diferentes mundos nas mãos. E isso significa que cada observador vê coisas e não observa outras. Por exemplo, quando se escuta diferentes comentários sobre determinado assunto que pessoas fazem ao assistirem um filme. a diferença entre observadores que trazem consigo mundos diferentes nos leva a perguntar o que nos constitui como observadores. Segundo Echeverria, temos dois caminhos possíveis, o caminho da história e o caminho da estrutura. O caminho da história ele se faz por meio de um olhar diacrônico que se dá no tempo. Somos seres históricos que nascemos e crescemos em determinadas comunidades com suas tradições, discursos históricos e práticas sociais. A tudo isso se agrega a nossa história pessoal e o sentido que geramos frente aos acontecimentos ao fluir da vida a partir de uma determinada cultura, de um cultivo social que se expressa nas formas como uma comunidade elaborou os sentidos através do tempo. Além disso, nossa história pessoal toma forma em contextos próximos como a família, o bairro, a escola e o trabalho. Em função das experiências que acumulamos, aprendemos a agir de determinada forma, geramos hábitos e padrões de comportamento, adquirimos determinados repertórios emocionais e desenvolvemos horizontes de expectativas, pertencemos a uma determinada geração. Já o caminho da estrutura ocorre por um olhar sincrônico do presente que se dá no espaço. Esse caminho dirige um olhar ao presente e ao que se projeta no futuro, bem como a capacidade de se intervir, modificar e transformar o observador e a própria realidade em dobro. Os fatos passados não admitem mudanças, pois são regidos pelo critério da necessidade. O caminho da estrutura inclui o critério da possibilidade, pois está ligado ao futuro e se expande ao domínio do possível, que inclui o poder de intervir nele, de modificá-lo. Nos possíveis, no vir a ser, na potencialização, está contido o germe de toda transformação. assim, a nossa estrutura é composta por diferentes domínios que nos constituem como observadores, a biologia como o âmbito mais geral e, a partir dela, a corporalidade, a emocionalidade e a linguagem. Ambos os caminhos da história e da estrutura não são pré-definidos, mas são construídos pelo observador e se abrem a ele, ainda que seja necessária uma interpretação de como transitá-los. Se olharmos a árvore de saber aprender criada por Hélène Fabre, veremos que, neste estágio da aprendência, o aprendente observador tem que ancorar os conhecimentos que recolheu da própria experiência. Somente cada pessoa pode aprender, compreender e amarrar o que foi aprendido com o que ela já sabe. É um processo interior de criar sentido que vai permitir a autoestruturação de cada pessoa. Esse processo só ocorre a partir da nossa história passada, presente e futura, pois criamos sentido a partir do que fomos, do que somos, do que podemos e desejamos ser e do nosso vir a ser. Essa etapa é fundamental para que o conhecimento se sedimente e não venha a ser logo esquecido. Quanto mais profunda for a imersão na própria interioridade, quanto mais se torna integrada as suas experiências pessoais, mais fortalecido fica o que foi aprendido. Assim, ancoramos o que aprendemos a partir do nosso si mesmo interior, interpretamos e criamos sentidos a partir do acoplamento da história com a nossa história, a partir dos condicionamentos geracionais e assim nos construímos a partir do que fomos, do que somos, do que podemos e desejamos vir a ser. um alerta soa quando nos aproximamos do escolher, mas nem sempre escutamos. Isso acontece porque escolher exige que entremos em contato mais íntimo com nosso sistema de referência e que vejamos onde estamos enraizados e que novas raízes queremos criar. Nessa fase dos encontros era como se usássemos uma lente de aumento para revelar nossas forças e fraquezas, nosso desejo e nossa vontade, nos colocando em contato com duas faces de uma moeda que tem como valor, como quero seguir. No que concerne a relação intergeracional, inexorabilidade dos fatos e atitude se oferece contínua e simultaneamente. Elas exigem plasticidade no agir, ou seja, ultrapassar posturas rígidas, prefixadas, condicionadas do que é viver os múltiplos papéis que exerço na sociedade. E também como ser humano, criador de minha própria história, quero me inserir nessa realidade. atitude e inexorabilidade dos fatos igualmente nos remetem à questão da afetividade, enquanto nossa capacidade de compreender no sentido de ter conhecimento e entender no sentido de integrar o que já está construído em nós. como afetamos e como somos afetados na nossa relação conosco mesmo, com o outro e com o nosso entorno? Nessa perspectiva, a palavra afetividade é magistralmente tratada por Stephanie Lupasco quando ele propõe a necessidade de irmos além da lógica binária, do sim e do não, e nos abrirmos para a emergência de algo novo, uma terceira via, um terceiro termo, que ao ser incluído desvenda para nós, nós mesmos, novos caminhos e novas possibilidades. Esta afetividade que até certo ponto nos está velada é que nos impede ou impele o escolher. Aqui entra em jogo um fator determinante, o tempo. se escolher quando? Ao escolher, instantaneamente somos colocados ou inauguramos um novo caminho, tornamos-nos novos buscadores. Quero esta busca em nome do que? Escolher implica em decisão. Decisão é cindir. A cada decisão podemos entrever traços de nossa essência. A cada decisão, novos elos se estabelecem e a vida é continuamente renovada. A impossibilidade de relação intergeracional está muito atrelada à nossa impossibilidade de se fundirmos com padrões onde já não existe genuína troca relacional. Apenas um cordão de formalismos, de exigências ou obrigações. Nos sentimos aquados e não temos códigos para exercer tal ato relacional. Quando muito, tudo se restringe a protocolos descolados de sentimento e apoiados em caricaturas de cada geração. Por exemplo, os jovens são irresponsáveis, os velhos acham que sabem tudo e melhor, os adultos só querem correr atrás do dinheiro, as crianças querem o mundo e o fundo e por aí vai. Criamos uma caricatura de cada geração e passamos a viver a partir dela e pior, implodimos sem nos darmos conta a ponte para a troca, pois o ser humano a qual estamos face a face já foi forjado por ela. E pior ainda, em relações apoiadas em caricaturas é fácil enterrar-nos a nossa alma. não é por acaso que no referencial cognitivo saber árvore do saber aprender, a etapa saber escolher vem após a do criar sentido e antecede as duas seguintes, que é saber inovar e trocar. Um ato intergeracional fértil e vivo precisa ser cultivado constantemente. Assim, como hoje temos receio de telefonar para alguém por medo de incomodá-lo ou até timidez e preferimos usar o WhatsApp, em uma situação social temos receio de nos aproximar de alguém de gerações mais distantes da nossa por não termos o que e como expressar um humano que poderia possibilitar este relacionar-se. Estamos tão submetidos a um padrão de etiqueta, o que permite o campo relacional ou total ausência dela que não ousamos romper o círculo de incomunicabilidade. A opção mais fácil é nos retrairmos, nos fecharmos no redemoinho de nossas considerações sobre uma dada geração ao invés de ousarmos a liberdade do diálogo. Olha, isso eu digo, isso acontece em todas as gerações. as escolhas têm em si por natureza um caminho histórico e um caminho estrutural, ou seja, um caminho coletivo e um caminho individual. Há um valor afetivo em cada escolha que fazemos. Nas relações intergeracionais podemos escolher desconsiderar a demanda ou nos aproximarmos dela. Podemos escolher explorá-la apenas a partir de necessidades físicas ou incluir aquelas de implicações mentais, emocionais, simbólicas, anímicas e espirituais. Podemos nos sentir parte dessa realidade ou nos alienar dela. A natureza de nossa escolha ilustra o salto a ser ou não dado para dentro de nossa humanidade e da cadeia de vida dos que navegam no trecho do mesmo grande rio em uma dada época. Escolher é um ato singular. Não escolher é manter-se à margem do fluxo da vida. Há uma ilha silenciosa na nossa interioridade, a qual poucos somos treinados a visitar, que pode melhor nos elucidar na hora de escolher. Escolher é decisão e decisão é sempre uma cisão. Uma cisão sempre exige desapego de crenças, hábitos e de valores jacadutos. Decisão é uma grande realização do humano que está sempre em contínuo acontecer. Decisão inaugura sempre um projeto, nos põe em um novo caminho. Um projeto não é um programa. Um projeto instala um processo e nele com ele e por ele se abrem incertezas, riscos, fracassos, mas também realizações e sucessos. Contudo, ele sempre traz consigo ampliação dos nossos horizontes e aproximação para o sentido de nossa existência. Um projeto é sempre um movimento para o ainda não existente e para o sempre existente. escolher é uma resolução. Este ato exige privilegiar X e preterir Y. Ele instaura uma lógica, uma estética e traz em seu bojo implicações de natureza ética. Não escolhemos para ficar no mesmo, apesar de que há escolhas que elevam este nome, mas que em verdade não passam do mesmo em nova roupagem. escolher deve levar para uma nova abertura, pois tal ato parte de um novo sentido, isto é, de uma melhor afinação com que genuinamente somos em essência. Escolher vem de uma decisão genuína, abre um novo jogo, lança o sujeito para uma nova clareira, para uma resolução, para uma ação resoluta. Escolher de certa forma alça o sujeito de sua fatalidade e o eleva a um patamar mais próximo da realização de seu destino. O ser que somos pode despontar a cada escolher. Após o escolher, prosseguimos com a etapa do saber inovar, em que numa relação intergeracional transdisciplinar é um saber imprescindível. Inovar é próprio do vivente e de toda a história da vida sobre a terra, seja ela mineral, vegetal e animal. Segundo Hélène Fabre, ser ator e autor, arquiteto e empreendedor de si mesmo e do mundo que nos rodeia, é um programa para nos colocarmos em ação. Aí está o verdadeiro ato de inovar. Neste saber aprender faz-se necessário corporalizar nossa aprendizagem. Isso é imperioso, pois é graças ao corpo como um todo que aprendemos. O corpo é um parceiro indispensável nesta etapa e se o gesto criador está adormecido, precisamos acordá-lo e gerenciá-lo para que frutos possam ser produzidos. O corpo provoca em nós uma dupla sensação de criar e ser criado, sensação essa que tem que ser vivida interiormente. Qualquer que seja a criação, o gesto criador está permanentemente ligado ao sopro criador, força invisível, silenciosa, que se expressa na forma. Este sopro criador instala uma dinâmica que une e gera harmonia, que ultrapassa o tempo do objeto, do instrumento e torna possível a ligação entre a obra e aquele que a observa. É sempre um ato que pertence à intimidade, à interioridade de cada pessoa. A arte tem a possibilidade de nos afetar e de provocar em nós movimento, mudança, transformação, através de suas múltiplas expressões, tais como a música, a dança ou a pintura, podemos ser levados a experimentar modificações significativas em nossas vidas e até mesmo a conhecer o êxtase. Em suma, a arte é uma inspiração para a vida de cada um de nós, que nada mais é do que uma obra a ser construída. No caminho da aprendência que fizemos até então, chegamos ao momento no processo de assegurar importantes passos. São eles equilibrar o eixo dar-receber, equilíbrio esse percebido tanto na ação formativa oferecida, como na comunicação que se estabeleceu entre os participantes dos encontros. Era preciso também garantir um tempo de questionamento, pois seria a hora em que os autores e atores envolvidos pudessem, através de perguntas feitas a si mesmo ou aos outros, chegar a detectar equívocos, pontos cegos, erros e descobrir novas possibilidades. Também era um ponto de assegurar a participação de cada um e a integração dos sujeitos, pois é o que garantiria que os conhecimentos até então se enraizassem e produzissem furos. Também era preciso colocar que se responsabilizar pelas ações, que era a única forma de trazer transformações para os participantes. Essas transformações sempre se dão no interior do ser, ainda que provocadas pelos acontecimentos exteriores. Era também preciso asseverar espaço de diálogo entre todos os que participaram da situação educativa, pois essa seria a forma mais segura e efetiva de promover o alargamento da consciência, o respeito entre seus participantes e o crescimento interior de cada membro envolvido. Essas eram condições básicas para que a qualificação do aprendente se dê de forma robusta e duradoura. Aqui utilizamos o termo aprendência, que é um termo que foi cunhado por Hélène Fabre em francês. Na verdade, aprendência é uma tradução do vocábulo aprendance em francês e ela utilizou esse termo aprendência para substituir o termo até então muito utilizado na educação que é o aprendizado, que segundo ela o aprendizado está muito associado ao estudo entre disciplinas e portanto esse termo estaria inadequado para a árvore de saber aprender que ela havia criado. Então ela utilizou o termo aprendência que é um termo para ela um termo transdisciplinar. A aprendência sempre acontece ou deveria acontecer como um ato de troca entre os parceiros sejam eles representados por alunos professores mediadores instituição comunidade isso porque todo o tecido social na medida em que se trata de socialização é uma tarefa coletiva segundo um dito de Rama Yad é necessário toda uma cidade para educar uma criança podemos até extrapolar e dizer que é preciso toda uma sociedade uma cultura e um povo para formar seus membros todos somos participantes ativos saibamos ou não nesse momento do trabalho refletimos sobre o que cada um entendia por troca e como eram nossos hábitos em relação ao ato de trocar a troca se caracteriza pelo reconhecimento do outro e de si mesmo pela observação do espaço que existe entre ambos e pela abertura à reciprocidade e ao diálogo este saber não é uma troca de certezas que geralmente se resume numa confrontação de verdades arrematadas isso porque a verdade não existe pronta e acabada ela se revela e se constrói pelo caminho num projeto comum a troca é o reconhecimento do outro que nos leva a ir além de sua aparência ou valor essa troca permite reconhecer um mundo comum querer uma ação conjugada dar uma ajuda dentro da reciprocidade para aceitarmo-nos únicos e diferentes agindo assim nós nos reconhecemos como interlocutores legítimos nós atualizamos nossa capacidade de entrar em reciprocidade sem condições esse processo de troca ele só acontece se soubermos escutar o outro e não simplesmente ouvi-lo pois este é um ato biológico de distinguir sons a escuta é diferente a escuta exige que se compreenda quem fala que se leve em consideração o que foi dito para escutar alguém não basta nos expormos ao que é dito fazer-lhes perguntas a comunicação autêntica ela só acontece quando o sentido está presente e envolve os sujeitos que dialogam e que como seres humanos possuem estruturas fechadas e determinadas neste processo as interações comunicativas estão determinadas por essas estruturas não pelo agente perturbador e como diz Humberto Maturana o fenômeno da comunicação não depende daquele que entrega mas do que acontece com o que recebe isso significa que dizemos o que dizemos e que os outros escutam o que escutam assim somos responsáveis pelo que dizemos mas não pelo que os outros escutam nas relações intergeracionais os atos do falar dizer escutar e interpretar autênticos são super importantes escutar o diferente aquele que não pertence ao nosso grupo geracional exige uma atenção e uma abertura de coração e mente de ambos os lados a fim de que as interpretações não sejam secretárias ou simplistas exige uma compreensão dos níveis interpretativos para que o trabalho gere flores e frutos e para que trocas profundas aconteçam vou me caminhando já para o final da da minha fala no rumo a auto autonomia as etapas da árvore de saber aprender de um a sete descobrir leis do vivente organizar criar sentido escolher inovar e trocar elas descrevem atividades solidárias no sentido que elas são feitas em grupo e com acompanhamento mas este movimento solidário ele está inexoravelmente acoplado a um outro movimento representado pelas etapas pelas etapas 8, 9 e 10 da árvore do saber aprender cujo exercício implica em auto autonomia em que auto quer dizer própria de si mesmo gerida por si mesmo onto quer dizer realidade ser desenvolvimento natureza natureza do ser existência forma combinada que significa ser e existência ciclo de vida essência nomia quer dizer determinação é a partir da atitude de determinação de buscar ser o que realmente somos que essas três etapas passam a ser vividas no saber compreender a pessoa aprende a discriminar o que acessa apenas como informação superficial como conteúdo sensível experiencial ou formal e como sabedoria ela reconhece o percurso trilhado seus avanços realizações limitações ignorâncias e possibilidades ela percebe com maior acuidade o que lhe convém o que lhe é possível aprofundar ou rejeitar o que questionar buscar num dado momento de sua jornada e mais do que isso ler com maior lucidez humildade e abertura o acontecer da vida e de sua própria vida vida no saber integrar a pessoa integra no seu sistema de referência o que é possível daquilo a que esteve exposto e já se tornou conhecido ou reconhecido este é um período adaptativo que geralmente não é de curta duração isso porque o novo ele precisa de tempo para ser digerido metabolizado e até por assim dizer entrar na circulação do que já é do que já é existente e transformá-lo no nível do pensamento da linguagem da escuta da imagem da ação o processo de integrar ele se dá de duas formas ele pode ser discreto e repentino este movimento transformador ele é criativo por natureza e ele estabelece novas trocas sejam as que fazemos conosco mesmo com os outros ou com quem nos rodeia no seu caráter discreto ele é um processo lento quase invisível imperceptível e acontece quando um todo na nossa interioridade fala basta fala basta e se dispõe e se põe em ação mudança enfrentando inúmeras resistências instaladas desde há muito em nossa estrutura script ou de como os outros já calcificaram as próprias visões que tem de nós no seu caráter repentino de natureza extremamente íntima sem termos percebido após uma quantidade necessária de forças terem sido acumuladas ele irrompe como um fato consumado apenas o avançar no entender nos coloca mais próximo daquilo que realmente somos da nossa natureza mais originária do nosso destino da nossa missão e no saber comunicar é a nossa expressão para o que nos é externo apenas podemos expressar o que somos esta etapa encerra o coroamento de um longo percurso este ato acontece de forma visível ou invisível comunicar significa junto com a ação um com a ação somos seres de ação nas nossas intenções olhar fala gesto projetos e mais que tudo isso na nossa silenciosa presença como já dizia Heráclito vou fazer a citação a alma é tingida pela cor de nossos pensamentos pense apenas naquelas naquelas coisas que estão alinhadas com seus princípios e que podem suportar a luz do dia o conteúdo de seu caráter é a sua escolha dia a dia o que você faz é o que você se torna sua integridade é o seu destino é a luz que guia seu caminho agora ao final encerrando minha fala eu gostaria ainda de pontuar que a partir da interação entre os membros da nossa equipe no processo de concepção elaboração e implementação deste projeto bem como na relação com os participantes nós colhemos algumas impressões do grupo de todo o grupo da equipe e dos participantes só também quero pontuar que os participantes eles foram diversos ao longo dos encontros porque em cada encontro uma pessoa ia ou não voltava no outro ou foi em todos então tivemos um trânsito bem diverso de pessoas de diversas gerações foi muito interessante e as impressões basicamente foram as seguintes queremos escutar mais do que ouvir ou falar escolhemos escolhemos criar formas de conectar as memórias de cada geração para transformá-las em uma linguagem comum desejamos nos relacionar com cada pessoa independente da idade cronológica sem rótulos e com mais leveza aspiramos ser mais flexíveis e encontrar espaços onde várias gerações transitem almejamos viver experiências transformadoras que deixem impressões profundas e que permitam percepções que tragam um novo olhar sobre nós mesmos e o mundo projetamos respeitar experiências que contribuam para que nos situemos perante o novo de forma a contribuir para uma verdadeira conversa com pessoas de outras gerações eu não pretendo fazer nenhum tipo de conclusão mas eu gostaria de dizer que eu gostaria de dizer que essas impressões elas me trouxeram uma compreensão que eu posso resumir numa frase que é a seguinte se quisermos transitar da potencialização atualização precisamos saber aprender a transitar sem negar olha eu não poderia encerrar minha fala sem fazer um brevíssimo relato pessoal sobre o o que aconteceu comigo nesse projeto e aproveitar também para prestar um agradecimento especial a Maria de Mello que foi que me abriu uma imensa clareira ao me apresentar a transdisciplinaridade na ocasião em que eu cursei a formação holística de base na Unipaz a nossa aproximação ela se deu bem alguns anos depois da formação holística e aconteceu próximo mesmo durante a concepção e implementação deste projeto que eu acabei de apresentar logo no início quando começamos a trabalhar juntas para mim foi bem desafiante trabalhar ao lado dela principalmente por conta do rigor e da disciplina que caracterizam a sua geração ela vem da geração silenciosa da geração guerras e esse rigor e disciplina elas não são características muito próprias da minha geração que é a geração X e na época do projeto eu estava convivendo já há algum tempo em ambientes extremamente informais eu tinha saído do direito em 2005 então depois de um tempo eu só fui para ambientes super informais com pessoas bem mais jovens do que eu eu só me relacionava com a geração YZ e caí com uma geração guerra então eu tive que me readaptar a um novo ambiente para poder prosseguir nesse projeto olha eu confesso que eu quase acabei desistindo por conta das minhas resistências cognitivas mas algo em mim dizia que era uma oportunidade de ouro olha ainda bem que eu persisti cada fala cada troca abriu uma fenda agora o mais incrível foi o nascimento de uma de uma amizade entre nós entre eu e Maria que pra mim era algo inconcebível e que hoje olha hoje eu posso dizer Maria você mora no meu coração pra sempre eu não tenho palavras pra expressar a imensa gratidão que tenho por toda sua dedicação amorosidade paciência ardente eu amo esse termo que você cunhou paciência ardente mas principalmente sua aberta e generosa disponibilidade ao compartilhar comigo toda a sua sabedoria ao longo dos anos do nosso convívio e que me possibilitou desvelar o caminho da clareira por isso eu não vou falar nada não vou fazer uma coisa linda eu vou te dedicar um vídeo de uma música do Philip Glass chamada não pode sim pode não pode tocar vídeo Denise eu acho que pode eu mando pra você depois então e agora eu acho que o meu tempo não está esgotando Denise se você puder encerrar ia ser bom já encerrei já encerrei a música é opening do Philip Glass tá bom você me manda depois eu voltei com carinho tá bom desculpa já ia já ia transversar transversar as regras obrigada gente muito obrigada pela atenção eu eu Tchau, tchau.